Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Ó, o Greg tá ali, tá ali. Já vi, já vi. Quer dar a volta. Sério? Desce, cabra. E por que o Zero foi lá embaixo? O Zero tem que vir aqui. Uma, desce, filho. O problema é que eu tô sem um instante, véi. Hum, ó o Grak, ó o Grak, ó o Grak. Ih, usou o puxão errado. Silenhou. Sério que ele roubou? Ah, não roubou, não. Boa, time. Eu vou dar o follow-up, não. Não, vou sim, vou sim que chegou um cara lá junto com eles. Caraca, se eu tivesse chegado antes, cara. Se eu tivesse chegado antes, foi mal, foi mal, man. Caraca, foi por pouco. Caraca, foi por pouco. Meu Deus. Foi por pouco, cara, foi por pouco. Cadê o passarinho? Não apareceu ainda não. A briga vai rolar aqui na jungle, hein. Ó, recuou. Aqui não, aqui não, aqui não. Arrô! Qual é? Aquele Grak tá mandando pra trás esse kill, véi. Tá muito louco ele, véi. Cuidado, 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 cuidado. Ô, louco, véi. Caraca, se puxasse era GG, hein. E tá todo mundo aqui, reunião de família, é isso mesmo. Agora a torre caiu, a torre caiu. Peguei, 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 é meu, é meu, é meu. Respeita que eu não vou desperdizar meu flash não, rapaz. Tô falando, tô de ordem, rapaz. Putz, cara, lá em cima, cara. Corre, corre, corre. Aqui mesmo tem que dar recalque. Um cara lá em cima, eu não vi, cara. Agora não tive visão de mapa agora. Fui pegar um e esqueci do outro. Olha ele, olha ele, chegou, chegou, meu Deus. Não! Ah, meu Deus, era um segundo. Ah, não. Eu pensei que aquela torre já tinha caído praticamente, entendeu? Faltava um hit. Eu pensei, vou pegar os links lá, cara, garantir. Mas não foi isso. Caraca, perdemos duas torres também nessa história, véi. Sacrificamos duas torres por uma que não caiu. Duas torres por uma. Ah, eles recuaram, nem acertei. Opa, 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 o Dragon. Olha o puxão, puxão, Jeff. Cara, a arma não recuou ainda, não? Aí, tá morto da Silva, parceiro. Pô, situação complicada aqui agora. Tem que ficar safe mesmo. Bora, time, se liga aí. Vamos jogar o fino, cara. Se não for pra jogar o fino, nem entra em jogo, parceiro. Não era pra ser puxado aqui, véi. Vacilo. Olha os caras levando o Dragon, já era. Já era, o Dragon é deles. E o outro se meteu lá no meio. Não, ah não, puxaram o zero, na verdade, né? Ele ia dar um puxão e puxaram ele antes. Foi isso. Ah, zoando, né? Deixa eu dar um recuado aqui, deixa eu recuado aqui. Não dá pra avançar, não, tô muito miado. Tem que tentar levar essa torre, mesmo miado, véi. Aproveitar a jogada. Minha missão é essa, meu parceiro. Agora caiu fora. Ele tá com a Welo, Platina 4, parceiro. 4. Olha o Kung lá, ó. Ih, matei! Matei, salvei o Kung agora, véi. Salvei, salvei. O cara tá dando follow-up. Tá seguindo ainda. Aí eu me lasquei agora. Caraca, como ficou o life dele. Valeu, Duque. Obrigadão pelo superchat, meu parceiro. Passei pro Chacal. Oh, rapaz, tirando com o Chacal. Cheguei só agora, valeu, Duque. Mas chegou, meu parceiro. Importante chegar. Agora eu vacilei, cara. Quase que deu pra matar, véi. Quase. Se ele estivesse atacando junto comigo antes, a gente tinha ganhado essa treta. E começou a atacar só depois. Vá, motoqueiro, filho e rapariga. Vai zoadar na cara das suas negras, rapaz. Aqui não. Você ficou uma pencherada, rapaz. Oi, ó. Aí quem escuta um barulho desse aí vai pensar. Pô, moto da molecha. Aqui nada, rapaz. É uma moto aí. Venha pra gota. Aqui não vale 500 contos. O cabra tora a descarga no meio. Vai sair fazendo zoado no meio da rua. Não merece tomar uma surra um cabra desse. Tomar uma surra. Aquele tipo de surra que só para quando o gato falar ai. Tem que dar essa surra aí. Quando o gato falar ai, aí para de bater no cabra desse. Ué. Não, véi. Está me tromando que você ficou parado ali pra tomar. Qual é, lindo? O lindo ficou parado pra tomar, cara. Agora eu que avancei muito. Eu que avancei muito agora. Quase tomei. Quero ganhar isso, véi. Mas está difícil. Lucas Oliveira, seja bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto. Se acertar, GG. Não, não. Não puxou, acertou, não. Vou puxar, puxar. Isso, gastou. Ela aqui está morta. Esse aqui também está morto. Cabe o que vai abrir para a gente? Aparece os armazardos do atalho. O povo está lá embaixo, está lá embaixo, está lá embaixo. Vamos rumo a esse quadro. Bora, bora, bora. Pegue ele, pega ele. Pega ele. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Nosso parceiro está sendo atacado. Não vai dar tempo, cara. Deu, deu sim, deu sim. Essa torre caiu. Vou ajudar o Kong agora para ele não morrer, velho. Estou vendo ele se alzando muito. É bom estar junto. O cabra vai partir para cima dele. Deixa eu ver se vai. Vai, cumpre briga, parceiro. Cumpre briga. Pô, acertou todo mundo, velho. Filho da gota. Ali, ali, ali em cima, ali em cima, pessoal. Ali em cima. Dragão abissal. Vamos pegar esse colhinho da Páscoa. Pega esse colhinho da Páscoa. Ah, ninguém foi. Se não fizer a linha de frente, não vai dar. Valeu, Wagner. Obrigado por um follow. Bora que eu estou hypado, velho. Não quero perder, não. Oxe. Negócio de perder. Nós não perdemos, não. Nós vamos ganhar. Não, Wagner. Não, Wagner. Não, Wagner. Não, Wagner. Minha herói vai eliminar esse mundo grande. Bora, 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 bora. Eles vão puxar o demônio, cara. Na boa. Eles vão puxar o demônio. Estamos muito recuados, velho. Tem que botar pressão. Vou mostrar quem manda, rapaz, nesse negócio. Bora, bora. Aqui, ó. Não vota, não. Para que votar, velho? Oxe. Quer ficar recuado, vai para casa. Aí, que desgraça, velho. Pô, que medo, velho. Todo mundo com medo. Tem que ir logo. Não tinha o que esperar. Não tinha nenhum Wave ali para defender. Agora lascou-se. Bora, Zero. Bora, Zero. Zero está no outro lado. Zero e Orma aí. Está sem coragem de avançar. Tem que ir, tem que ir. Agora já era. Tem que só se cuidar mesmo. Velho, eu estou na ignorância aqui. Vocês não têm noção como eu estou aqui, velho. Eu estou na ignorância, menino. Que venha, que venha. Pode vir quem quiser, meu parceiro. Pode vir quem quiser. Já errou para o chão. Já errou para o chão. Já se linhou aí. O dedo está coçando para matar, rapaz. Estou com sangue no zóio. Estou dizendo que estou com sangue no zóio? Tem que ficar ligado aí porque as ueves daqui a pouco vão chegar na torre. Nas outras torres. Chegar nas coças. Bom, eles não têm objetivo agora. Eles têm que vir. Enquanto isso, eu vou formando. Você está de brincadeira. Mentira, cara. Estava longe. Como pogou, velho. Era para passear no lado. Essa desgraça dessa garra aí tem 2 metros de largura. Que moléstia, velho. Aí, descontaram. Pega, mata, mata. Pelo amor de Deus, mata essa mulher da Excalibur, rapaz. Matou, não. Caraca, você puxou aí e foi de ferrar, velho. Caiu tudo já. Caiu todas as torres agora. Todas as torres. 10 segundos para voltar. Ah, cara. Segura, segura. Pelo amor de Deus. 3 segundos, velho. Então, 3 segundos eu vou botar como last para ir, velho. Que venha, que venha todo mundo, vá. Oxe, venha. Venha, mas não corra não, cabra. Deixa eu voltar para a base aqui. Eu estou muito ousado, mas é melhor eu voltar para a base. Eu quase me lasquei todinho ali. Quase me lasquei todinho. 283 pessoas coladas na live. Obrigado demais por ir a presença de todo mundo. Galera, ganca o joinha. Esquece não. Vamos bater 500 joinhas aí nessa live agora, rapaz. Ganca o like. Cadê os cabra? Cadê os cabra? Eu tenho que pegar o Red. Bora avançar, cara. Porque nós já estamos todos lascados. Não tem Red. Tem 3 deles vivos ainda. Ah, os anos estão todos se achando. Era para matar mais maus. Olha, rapaz. Vem se achando mesmo. Vem aberto, meu parceiro. Janderson, seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Lembrando, pessoal, tem canal na Twitch TV também. Olha o Kong que não está ali. Dizem o Gord, velho. Já era. Está morto. Está morto. Está morto. Será que eu consigo salvar aquele homem, velho? Não dá, não dá, não dá. Acertei a ult, mas não vai dar, não vai dar, não vai dar. Calma. Avançou demais no desespero para levar a toa. Vou recubar um pouquinho aqui. Valeu, Pablo. Seja bem-vindo. Faltam 5 pessoas para 300 aqui na live. Obrigado demais pela presença. Todo mundo não sai daí. Vamos bater 300 pessoas na live. Vamos bater, vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Me puxe mesmo, misera. Agora bota para alinhar. Ah, botou para alinhar. Era para fazer a moléstia, velho. Por que os caras não foram juntos? Ah, vai para a gota, velho. Vai para a gota. Recua não. Come o ânus desses moléstia, rapaz. Esbagaça esses homens. Esfola esses homens, rapaz. Bota para lascar, rapaz. Os caras não têm sangue nos olhos, velho. Se não tiver sangue nos olhos, nem vem comigo. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima, velho. Se fosse todo mundo ali, dava para ganhar aquela ali, velho. Dava para ganhar. No leste, velho. Cadê minha água, velho? Cadê a gota da água? A água está evaporando aqui no Nordeste, velho. De noite, como é que pode? Deixa eu ver se abaixou mais aqui a temperatura. Porque não existe a água ficar evaporando de noite. Deixa eu ver como está andando essa gota, essa temperatura aqui no Nordeste. Temperatura. Em Sergipe. Nordeste. Capital do inferno. Deixa eu ver. Não, hoje não está muito alto não. Está tranquilo. Tranquilo. 85 graus é de boa. É de boa. Eu acho que Nordestino quando chegar no inferno vai passar frio. Está repreendido. A água aqui você tira da geladeira antes de você botar no copo. Ela já evaporou. Tem uma hora que você tira da geladeira antes de você botar no inferno. Deixa eu ver. Não, não. Não fode não, velho. Vem. Cadê que não tem nada aqui para a gente levar, velho? Tem que tankar alguém ali, né? Vem, Zlink, vem, Zlink Cadê você, Zlink? Bora, 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 bora É hora de ganhar, é hora de ganhar Sobreviveu ainda, véi Filho da moléstia, só que agora... Ah, não, matei, matei, matei Pensei que ele tinha sobrevivido, não apareceu a notificação Morreu, morreu, morreu Vai, galera, leva aí, leva aí, leva aí Que eu vou dar o GG aqui se brincar, hein Bora, meu filho, tive que usar até o ult aqui pra ter essa passiva Bora, cadê o time? Só 4 segundos, galera, tem que vir Eu não vou tentando sozinho, não, véi Bora, bora Tchumpa, caraca, eu disse que ia ganhar esse jogo, véi Eu disse que eu ia ganhar esse jogo, rapaz Me respeita, respeita a história do Nordeste, rapaz Eu treinei tiro, fui com o Lampião, aquele cabra da gota, rapaz Respeita Oxi, eu tô zendo, Diorna, não perco, não Venha Venha, molecha Respeita, rapaz Respeita Com esse aqui eu não perco, não Com esse aqui eu não perco, não Pode confiar, meu parceiro Só não fiz um pinto aqui, que eu tô em busca Mas ganhar, ganha Perdendo, eu não perdi, não Oxi Tá, doido Os caras levaram tudo Os caras levaram todas as torres 312 pessoas coladas na live Obrigado demais pela presença de todo mundo Meu Deus Galera, vai desculpando aí na hora do Regi Porque a conta é essa, meu parceiro Quando eu fico brabo, eu tava com sangue no zóio lá Pense no cabra dojo, brabo no jogo Pense, um cara retado Tava eu Meu Deus do céu, velho Pense no cabra dojo, eu tô com sangue no zóio lá